o pessoal começando mais um vídeo com vocês estamos aqui no rio de janeiro rp o servidor que vocês falaram a fazer rp em uma salve quebrada só o irmão o irmão ela vem chica cara foi morte foi mostra pela informação ela tá de boa foi mal 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 velho de boa boa tarde boa tarde a vendedor irmão isso isso cara então tá querendo comprar um carrinho uma moto aí mano que que você é uma moto que que você me arruma aí com 15 a 20 mil uma que que você tem 20 mil é o moto moto eu tenho uma cg de 99 pode 30 mil é só 20 mil é barata aí depois tem a twister 250 que ela é 30 mil pode crer pode crer aí mas de carro carro não tem esse valor não não o carro é a partir de 30 mil carro então demorou pode ser essa motinha mesmo aí mano eu tô com dinheiro deixa eu ver aqui o dinheiro tá tá na minha carteira tá de boa tá de boa carteira tá aqui tá vem aqui vem aqui para dentro aqui eu só me guardar lá tá falando tá falando velho tu trabalha lá e que é tu que trabalha lá e que não sei eu não deixa eu terminar de fazer a venda aqui não é irmão sou trouxe vai daqui caralho vem aqui pode vamos lá cara eu vou vou mostrar vou mostrar um pouco você fica à vontade aí pode ser de boa de boa só vou precisar do outro lado aqui para mim fazer o assim deixa eu só pegar aqui que eu não sei de cabeça não tranquilo acho que é o rg mano eu não tenho celular então doutor meu rg é meu passaporte meu passaporte é meu rg isso isso é 1098 1098 seu nome também para mim então é um da Silva isso demorou tá bom mas cg né cg 99 exatamente a cg tá pegando aqui ó aí sim mano olha o rpzinho tá igual ela não faz vim me manda ela tem que um vendedor de carros tio safe mano só tá meio bugada aqui gente não me pediu dinheiro antes me passa o dinheiro aí por favor demorou demorou até 133 minha coisa 133 rapaz como é que eu faço para te mandar aqui a parada você tem que eu lá tô sem celular aí nós vai ter que comprar um celular mano vai te dar essa parada nossa eu não botei dinheiro do carro comprar um celular aí que me quebrou agora vai ter que ir no banco no banco aí tu me transfere para o banco vamos lá no banco então tem como vamos lá vamos lá cara as idéias esqueci vai não sair desse lugar também bugadinho que vai ficar lá vou pegar minha moto aqui para nós vamos lá de boa eu sair daqui gás ficar bem aqui ó porque ele é tipo um mapa tá ligado então às vezes pode dar aquele probleminha ali de imagem mas deixa o like serve no canal ativo sininho vamos ver ó estão vendo que tem como tá ali em cima tem um chatzinha dá para cortar pronto eu curtei aí bora lá essa motinha aqui é massa e essa daqui é pô ela é rápida ela vira bem pô pode crer pode crer cara todo malandrão aqui tio tô achando que esse cara aqui tá vendendo carro uma roubada em tio fala aí seu trouxa do caralho você não tá vendendo a parada tio eu quero seguir nessa eita porra tá porra caralho caralho tá doida essa moto aí também linda para caralho essa motinha massa também é o quanto é 20 mil também ela ali qual essa aqui essa aqui é 30 a pode crer aquela lá do cara cara eu tava mais cara que é 150 mil a porra mano que isso porra é carona que eu te passar aqui a grana então aí tu tem que primeiro tu deposita aí depois tu me transfere ó depositei o dinheiro que queima aquela moto ei deixa eu botar aqui aí a gente chegou e chegou chegou a esse agora sim mano rapaz a polícia atrás de alguém lima já era cadê já foi porra gás vamos pegar aqui vamos pegar a motinha nova aqui tá ligado e já vamos fazer os negócios aí mano isso cara só toma as tretas ele já mano ae cara é essa daqui essa aqui é quebrar bem aqui é o louco mano agora se te passar o documento dela que passa é nossa documento aí tio senão a moto fica sua seu cabaço agora sim mano aí ó documentinho ó tem tudo certinho velho ó valeu valeu irmão e dinheiro suficiente como assim mano tu não pegou não você botou grana aí na parada só querer ligar ela mano é aqui ó aqui ó também nesse painelzinho aqui sei aí tem um m no painelzinho tá vendo um m no painelzinho ali ó ah pode crer valeu 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 tamo junto é nóis cara aí comprei uma motinha mano já não tamo a pé mano tá ligado a parada seguinte eu quero é tentar fazer um rpzinho mas antes eu tenho que mudar de roupa mano onde tem um parado de roupa aqui deixa eu ver a gente tá lá em cima no norte lá em cima eu tenho que ir numa loja de roupa acho que é loja de roupa mano nossa eu sou muito burro velho oi irmão vou te perguntar se a gente tem loja de roupa aqui velho loja de roupa é você tem celular mano vixi eu tô sem celular velho rapaz mentaliza f11 aí mentaliza f11 aí para que eu te levar lá fora eu te levo lá bora lá bora lá vixi o idiota do cara Puta que pariu me mentaliza e ele vai me levar lá para que então vambora eu quero mostrar as paradas nove que tem nesse servidor aqui mano eu tô vendo que tem bastante tá ligado de textura não sei se vai pesar para o pc de vocês para mim está tranquilo mas talvez alguns computadores não fica de boa mas enquadrar vai enquadrar geral é aí mano vai de a roupa aí, ó. Pode crer, pode crer. Não, tá de boa. É, deixa a moto aí, mano. Cuidado. O policial meteu no mijão. Ó, tem que ter cuidado, os caras roubam, mano. Tem que trancar sua moto, cara. Não, eu tranquei, eu tranquei, eu tranquei. Valeu, eu vou depois, eu só vou trocar a roupa aqui rapidão aqui. Ah, beleza, beleza. Falou, falou. Falou. Caralho, mano, o policial meteu o mijão ali no canto, faz ideia, velho. Deixa eu trocar a roupa aqui e já volto aqui, calma aí. Não consegue arrumar a graninha e não comprar as roupas ali, não, mano. Tô sem dinheiro mesmo, tá ligado? Pô, mano, eu também, eu também não tenho dinheiro não, mas você consegue ficar negativo. Tem como ficar negativo? Tem, tem. Pode criar aí depois, aí depois, tá ligado, começa a pagar, né? É, é, mas é o maior baratinho pra tu pagar depois. Demorou, demorou. Valeu pela ajuda aí, irmão, é nóis aí, velho. Valeu, valeu, valeu. Ah, tem como comprar sem dinheiro, velho. Eu tô sem dinheiro nenhum, velho. Calma aí, eu comprei tudo na moto, velho. Então deixa eu fazer as paradas aqui, guys. Calma aí, eu achei que não dava não, mano. O que que é isso? Aí, cara, agora sim, mano. Olha isso aqui, essa roupa, tio, ó. Agora nós tá no naipe, cabelinho verde, óculos em verde, tênis em vermelho, roupinha ali com a bozinha do jacaré, tá ligado, mano? Agora a gente tá no naipe, mano. Tão no saldo negativo, tão negativaço, tio. Ó, tô com menos 150, tô devendo dinheiro. Tão aqueles caras ali, mano, ele pode meter o papo pra mim, tá ligado? Só com a mesma roupa aqui, ó, mano. E aí, cria. Salve, cria. Tô aqui, mano. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Deixa eu te dar um papo aí, mano. Eu te dar um papo aí, mano. Pra vocês aí, mano. Dá um papo aí. Eu tô sem uma grana, tá ligado? Pra ganhar dinheiro aí. Não tem como ganhar dinheiro aí não? É questão que eu não faço aí. Não tem como ganhar dinheiro aí não, velho. Uma grana aí, velho. Mano, é que é assim, cachorro. Também tô sem, parceiro. Tá vendo? Deixa eu te perguntar se a gente tem uma quebrada aqui, mano. Eu cheguei ontem na cidade. Mano, tô querendo, tá ligado? Cê tá morando em algum lugar, velho. Eu sei o que é continuar. Bora lá, bora lá, mano. Bora lá, bora lá, mano. Vai lá, vai lá. Falou aí. Valeu, irmão. É nóis aí, irmão. É nóis. Cadê? Onde que é, mano? Cê sabe de que eu tenho que ir aqui? É, sei. É... Vira meu GPS aí. Vira meu GPS. Vai lá. Vira pra direita. Isso. Vire pra direita. Ah, avisa quando você desce, tá ligado? A 100 metros. Vira pra esquerda, tá ligado? Tá, tá. Vira pra... A 100 metros aí, vira pra esquerda. A 100 metros aí, cara. Cara, eu tô metendo no mundo. A uns 400 metros na frente, você vira pra direita. Porra, 400 metros na reta, é bater nesse muro, porra. Vira pra esquerda aí, ó. Valeu, aí sim, mano. Caralho, o cara tá metendo no lucro aqui, velho. Vira pra esquerda, novamente. Aí, ó, calma. Cê vai pegar a direita, pega a direita. Ia, pega a direita, irmão. O GPS tá meio lerdo, tá ligado? Mas tá pra aí, mano. Vai pra direita, é uma avenida. Vambora na avenida, então, mano. Pô, gente, eu não tô aqui. Cê é novo aqui, mano? Cê tá aí, pai, porra. Pô, mano. Tipo assim, eu cheguei, pai. Eu morava aqui antes da cidade reinaugurar, entendeu? Pode ir, porque... Mas aqui, depois da cidade ser reinaugurada... Vira pra direita aí, vira pra direita. Arrastão, tá dando arrastão, velho. Arrastão aí, peraí, tio. Ó, bandido. Desce. Vambora, vambora. Pô, esses caras aí, filhos, maluco, é bravo. Então, mano. Aí depois da cidade reinaugurou aí, cinco dias que eu tô morando. Aí cê vai pegar aqui, ó. Vem aqui, aí vira pra esquerda. E daí, ó. Pode crer, pode crer. Vambora, mas o cara vem a quebrada, tio. O cara ganha dinheiro. Mano, aí cê chega lá, tá ligado? Mas os caras, tipo assim, os caras é marrento lá, velho. Porra, aqui tá na contramão, tá não? Isso, acho que tá. Aí, ó, vira aí, pô. Os caras é marrento lá, tio. Não dá nada não, mano. A gente não tem nada mesmo, velho, pra perder, velho. A vida é uma só, tá ligado? Aí a gente bota o pé lá, velho. Se os caras não deixar com o pé lá, a gente tira o pé, filho. Onde que eu vou aqui? Tá ligado? Pode continuar a red, pode continuar a red. Demorou então, cara. Vou fazer o seguinte, vou dar um corte aí. Quando chegar no local, já volto, mano, tá ligado? Pra não ficar muita parada, velho. Senão vai ficar parada pra caralho aí. Muitas paradinhas. Entendeu? É pra fazer a pia. Caralho, favelinha aqui, tio. E pode entrar, será, mano? Os caras estão aí, pô, já deve ter passado o radinho aqui, viu, nós aqui. Será, mano? Aqui, ó, calma aí, não entra agora. Vou te mostrar a outra aqui, ali na frente. Ah, pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui, então. Ah, tem duas, gás. Tem uma favela aqui, ó. Igual as casas lá do Side-in, mano. Olha isso, velho. Nossa, mano, que toque, velho. Aí quem manda é o C. Ah, é o Cotoveu. Mas eu acho que ontem... Caramba, pô. O próprio invadiu a favela, porque tá pacificada agora. Ih, rapaz, pacificada aqui? Ih, então tá certo, dá pra gente visitar, então, né? Eu não tenho certeza. Eu sei que o Bob invadiu, mas eu não sei se conseguiram classificar, não. Ih, então são fraquinhos aí, né, mano? Pode crer, velho. Continua na reta aí, continua. Vambora, vambora. São fraquinhos, dá ver que a gente não tá ouvindo, tio. Aí, ó, essa próxima favela aí, ó, é a favela da pedreira, entendeu? Eita, porra. Mano, olha só, mesmo a casinha que tem lá no GTA, mano. Mano, vixi, tá usando aqui, hein? Opa. Opa. Boa tarde, irmão. Tranquilo? Tranquilo aí, irmão? Tranquilo, irmão? Fala aí, irmão. Fala aí, tranquilo, tranquilo. Ô, já te perguntava, tem como dar uma verificada aí na favela aí, só pra ver como é que é a vizinhança? Tá querendo comprar uma casa por aí, velho? Tem como fazer o quê? Dá uma verificada aí na favela aí, dá uma olhadinha, mano. Tá querendo comprar uma casa aqui nessa região. Calma aí, calma aí, tá aqui que eu vou ver com o mano ali pra ver se tem. Demorou, demorou, eu espero aqui, velho. Fica aqui, tá aí. Aí o cara vai verificar lá, né? Os malucos não é mole não, mano. Ô, mas os caras vão meter louco em nós, só porque nós tá querendo conhecer aqui, velho. É, os malucos é bravos, tio. Os caras nem deixam entrar, talvez acham que nós é a polícia. Que polícia, tio? Você é louco, velho. Caralho, mano, muito foda aqui as casinhas aqui dos caras, hein, mano. É da hora, é da hora. Mano, é a mesma coisa do 5M, velho, é isso, velho. Que cê é louco, tio. Ô, maluco, subindo lá, subindo lá. Ixi, vai dar ruim, vai falar aqui pra mais ir embora. Eu vou pra outra lá. Ixi, é o cara aí, é o cara vindo aí, mano. Vamos ver o que que eles vão falar, cara, calma aí. Ah, velho, um idiota, é correndo igual um trouxa. Pô. Fala aí, irmão. Não tem nem casa não, irmão. Não tem casa? Não tem como dar uma olhada aí, não, na vizinhança aí? Como é que é o lugar, velho? Pô, tem não. Tá de boa, então. Não, tá de boa, irmão. Valeu aí, mano. É nóis, é nóis. Valeu. Tomara que eu ia pra você vir aqui e tome esse lugar aqui também, tio, tá ligado? Mas tá de boa, que a outra favela lá parece ser melhor, mano. Tem mais murro, mano. E tá pacificada. Aquela favela é bem maior, né, mano? Olha lá, olha lá. Caraca, tamanhozão, mano. Cê é louco, tio. Vou entrar ali, calma aí. Aí tem mais duas favelas, tá? Só que aí eu não sei onde ficar as outras duas, eu ainda não vi, não. Ó, caso a gente entra aqui e tem bandido aqui, mano, não fala nada, deixa que eu desenrola. Ô, ô, parceiro, parceiro. Aqui, é o seguinte, é o seguinte. Ah? Eu acho que é melhor você deixar a moto aqui na gente de pé, que os caras pegam a tua moto. Nem ferrando, sério isso? Papo reto, filho. Que isso, mano? Os caras tão ladrões pra caralho. Demorou, vamos deixar aí, tá? Bora, bora. Cê é louco, bandidinho, velho. Aí sim, mano. Porra, a favelinha aqui tá hóstil. E o carro aqui, ó. Tem gente aí, eu acho, mano. Cuidado. Caralho. Mano, eu quero entrar dentro do interior dessas casas. Eu quero ver se tem interior, tá ligado? Tô curioso pra subir aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aí, mano. Ó, tem interior. Será que dá pra entrar pela porta aqui? Deixa eu ver. Nossa, dá pra entrar, mano. Tem escada e tudo. Olha isso. Cê é louco, velho. Aí, caralho. Agora eu quero sair aí. Ó, o cara vai ficar lá, mano? Vai deixar eu subir sozinho? Olha aí as casinhas ali dentro, pá. Nossa, que top, velho. E aí, parceiro, acho que não tem ninguém aqui não. Será que não tem ninguém aqui não, mano? É, porque se tivesse alguém aqui, os caras tinham passado radinho. Tá da frente, sou trouxa. Os caras avisam que os caras passadinho quando nós tá lá na ponte ainda. Eles já avisam que nós tá chegando. Pode crer, pode crer, mano. Caralho, mano. Tem um monte de bequinha aqui, velho. Olha aqui, essa subidinha. Deixa eu ver. Não dá pra subir por aqui. Caralho, mano. Tomara que não tem ninguém aqui mesmo, não. Senão a gente vai tomar bala. Ah, dá pra subir aqui, será? Tá, porra. Dá, mano. Dá pra subir isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Que isso, mano. Olha isso, gás. Parece até o 5M, mano. Olha isso aqui, velho. Que isso, mano. Ele é servidor, cara. Que top, mano. Cê é louco, hein? Cheguei. Que isso, mano. Cheguei, cheguei. Cadê tu? Cadê tu? Vem cá, vem cá. Cadê tu? Ah, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, gás. Nossa, mano. Ô, vamos verificar tudo aqui, velho. Calma aí. Quero conhecer essa favela aqui um pouco. Vou ficar bem perto assim, fica melhor. Deixa eu ver. Ah, a casona ali, a casona ali, ó. Cadê, cadê? Ali, ali, ali. Que casona, mano? Onde é isso? Aqui, a cá, aqui, ó. Ah, a casona. Tá, por isso que era uma casa gigante, mano. Porra, mano, vamos sair daqui antes que a gente tá me maluco. Nunca subir lá, bora subir lá até. Bora, bora, bora. Bora subir lá até lá no... Aproveita que pacificaram, mano. É por aqui, não? É lá embaixo? Vão aproveitando, guys, que os caras pacificaram aqui essa favela, tá ligado? A gente vai andar aqui, mano. Calma aí. Eita porra. Ô, 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 ô. Tranquilo, irmão? Opa, suavidade. Opa, tô bem perdido aqui, mano. Tô dando uma zoiada. Eu tava querendo comprar umas casas aqui, velho. Comprar uma casa aqui no morro pra demorar, velho. Sério, mano? Tá querendo comprar uma casa aí? Tá querendo, mano. Beleza, mano. Calma aí rapidão. Um minutinho aqui. Falar aqui com o meu chefe aqui. Demorou, demorou. Vamos morrer. Demorou? Tem mais alguém pra querer comprar aí também ou só tu? Cara, tem um. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tava aqui comigo agora, mano. Ô, ué, cadê o cara, mano? Tava aqui comigo agora. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Oxe, o cara sumiu, mano. Olha aqui, tô aqui. Ué, não entendi, mano. O cara tava pra tá aqui. Procura ele aí, procura ele aí. Tá, deixa eu ver se ele tá por aqui. Ele ficou com medo, olha ele lá. Fugindo. Calma aí, aqueles caras vão matar nós, mano. Deixa eu sair daqui. Eu acho que ele já pegou o ritmo, mano. Caralho. Que que você correu, porra? Boa, mano. Eu vi um cara lá, velho. Vazei. Aquele cara lá falou que ia falar com o chefe dele, mano. Será que vai dar ruim se a gente conseguir continuar lá, velho? Vamos morrer, acho que vai dar ruim, mano. Acho que os caras vão furar nós, mano. Vamos sair, vamos sair. Vamos matar daqui, vamos matar daqui, mano. Deixa quieto, deixa quieto. Mano, deu pra ver um pouquinho a favela, né, mano? Mas ele é muito arriscado, tá ligado? Chegar ali, pá. Vambora, vambora, mano. Vambora, vambora. Vai dar merda, ele ia chamar o chefe. Pô, tá pacificado é o caralho, mano. Os caras já tomou de volta, velho. Cê é louco. Vambora, mano. Cê é louco, cara. Eu quero ficar vivo ainda, velho. Deixa quieto aquilo ali, velho. Depois a gente vê alguns dias. Se a gente conseguir no RP. Aí, parceiro. Tá afim de... Eu tô afim de entrar pra Globo? Entrar pra Globo? É, eu sou vice-diretor da Globo. Cê é vice-diretor da Globo. Cê é vice-diretor da Globo. Cê é que faz, mano? É reportagem? Essas coisas? É, pra gente sair. Reportagem. Cá do Jornal Nacional da Cidade. Que isso, mano. É tipo assim, tentando alguma atentada. A gente vai atrás dos caras e filma. Eita, porra. O cara voando aí. Ele não explicou ainda, tá ligado? Mas se tiver salário, mano. Que por que não? Mas isso aí. Tem salário? Essas paradas? Beleza. Mas do tom daquele cara tava falando. Deixa eu falar aqui com o meu chefe. Ele ia me matar, mano. Eu não tenho certeza que ele ia me matar. Aquele curto do caralho. Eu tava sentindo já, velho. É tipo uma lábia de querer te enganar. Ah, calma aí. Ele tá descendo aí pra te vender uma casa. Vai vender o caralho. Nem dinheiro eu tenho, porra. Como que eu ia explicar isso? Deixa eu ver um cortezinho aqui, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Que tem que ganhar grana pra poder, tá ligado? Me sobreviver na cidade aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Talvez é o início de uma série, hein, mano. Gostei de servidor, hein, velho. Servidorzinho e chamou atenção, mano. O que vocês acham? Deixa like aí. Muita coisa diferente, tá? Dando pra fazer RP. Coisa que, né, dificilmente eu conseguia. Acho que esse servidor aqui dá, hein, mano. Vambora. Deixa eu dar um corte aqui. Voltando aqui é o seguinte, mano. Chegamos aqui no Poupa Tempo. Aqui no Rio de Janeiro. Ali, ó. Rio Poupa Tempo, mano. É o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ganhar grana, tá ligado? Tá aqui, ó. Poupa Tempo, Rio de Janeiro. Cara, aí ficou massa aqui, hein, mano. Os caras estão investindo em mod aqui, hein. Olha isso, velho. Mais de pertinho, hein, mano. Poupa Tempo, pá. Vamos dar uma entradinha aqui, velho. Minha moto tá ali estacionada. O cara sumiu, tá ligado, mano? Que tava comigo. Parou de falar do nada, pá. Ó, dois idiotas. Dois idiotas, ó. Olá. Opa. Opa. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Opa. Eita, é onde que eu pego? Aqui, né? É o senhor, hein. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Olá. Tava te escutando. Boa tarde. Consegui, consegui. Boa tarde, boa tarde. Opa. Boa tarde, boa tarde. Cabelo legal, hein. Gostei. Olá. Boa tarde. Os caras acham que eu tô meio doido, velho. Deixa eu vir aqui, guys. É o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu posso fazer tudo que tem aqui no momento, ó. Cadê, ó. Tem aqui lixeiro, carregador, limpador de praia. Lenhador, eletricista e minerador, mano. Esse aqui são os trampos que tá liberado pra poder fazer. Mas eu queria meter já o ilegal aqui, mano. Será que eu consigo entrar direto em alguma coisa, velho? Tinha que pegar também, pelo menos, um pouquinho de dinheiro, mano. Ô moço, ô moço. Oi. Oi. Eu vou te perguntar aqui, é. Aqui que é o negócio pra limpar... Pra limpar... Pra limpar... Pra limpar... Praia? Por aqui? É. A praia fica lá na outra cidade. Ah, então é só lá que eu consigo limpar lá o estabelecimento lá. Lá naquela região. Só lá na Barra da Tijuca. Ah, corre. Eu não tô obrigado aí pela informação. Aqui? Aqui é o trabalho de quê? Aqui? Oi, irmão. Aqui é de caixa. Ah, sim. Entendi, entendi. Muito obrigado aí. Oi, irmão. Falei. Você pode me levar ali no banco? Caraca, tá armado aí, mano. Mas tá metendo o louco pra me roubar, né, velho? Tô não, tô não, tô não. Tá não, não, demorou, demorou. Aqui, ó. Vou cobrar 100 conto, tá ligado? 100 conto. Ah, pode ser, pode ser. Demorou, demorou. Sobe aí, mano. Precisa de grana, tá ligado, mano? Não é caro, não. É 100 conto. Mas como é que deposita? Nossa, eu vou ter que depositar. Você tem celular aí? Não. Então a gente vai no banco e você transfere pra mim, tá ligado? É, isso, pode ser. Demorou. Qual que é o seu RG? O RG é 10,98, mano. Beleza. Vamos embora lá no banco lá, você, mano. Fecha, mas acabei de ganhar 100 reais aqui de Uber, mano. Ia trabalhar de uma parada que eu vou ter que parar, mano. É lá na casa do caralho, velho. Eu não vou descer de tudo, não. Vou dar um jeito de arrumar dinheiro por aqui, mano. Tá difícil de ganhar dinheiro nessa cidade, mano. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Tá foda. Mas não é possível. Eu vou depositar na tua conta. Fica tranquilo, tá? 10,98. O RG. Eu só tenho que saber como é que eu saio daqui, mano. Tá, conta o caminho. Conta o caminho aqui. Tem que ir devagar, tá ligado? Antes que a moto não é ver, mano. Ah, não é motocross, não. Praga. É. Não a gente cai aqui no lodo. Aê, irmão. 10,98 aí. Vai lá, tiozão. Eu quero 100 conto na minha mão, velho. Você consegue esperar? Conseguiu, conseguiu. Pô, foi. Cheguei. Boa, boa. Ah, esse que vai ser roubado agora, mano. Que susto da porra, velho. Mano, tem que ganhar dinheiro, velho. Tá difícil aqui, tio. Calma aí. Quero lá ver, mas se ele depositar. Vou roubar não, pô. Vou roubar não. Vou roubar não. Vou roubar não. Vou roubar não. Tá querendo roubar a moto aí, mano? É. Tá querendo roubar a moto aí. Cuidado aí, velho. É. Negócio de ladrão aqui, dá não. Não, vai rodar, hein. Conseguiu, é? Ah, não, peraí. Não, não, vai ser. Ô, conseguiu o quê? Conseguiu não? Manda parada aí, mano. Consegui, consegui. Olha aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, tiozão. Entra ali. Entra ali. Pode crer, hein, meu. Só tá 200 conto, mano. Deixa eu ver aqui. Carteira. Eu preciso sacar. Preciso sacar 150 para ficar com o nome limpo, velho. Deixa eu pegar aqui 150. Acho que sim, mano. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, beleza. Aê. Boa, boa, irmão. Valeu aí pra dar uma parada aí, irmão. Fudeu, 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 fudeu. Desce pro veículo. Cê saiu. Cê saiu. Mão na cabeça, vai. Tem movimento brusco aí. Cê saiu, cê saiu. Puta que pariu, velho. Olha a merda que eu fiz. Tava na contramão, velho. Minha mãe do céu, velho. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tá te restando aqui, beleza? Cê saiu, cê saiu. Puta que merda. Pô, cidadão, na contramão. É, doutor. Eu achei que eu tava na mão correta. Eu ia até virar aqui, ó. Pra pegar a mão correta. Ah, certo. Uau. É, tá vindo pra onde, professor? Não, eu tava virando aqui. Eu tô conhecendo a cidade ainda, doutor. Eu acabei de chegar de avião aí. Aí comprei uma motinha. Tô conhecendo aqui na cidade. Ah, não tá parecendo a cidade ainda. Sim, senhor. Tem passagem? Não, senhor. Não, senhor. Caralho, tô ferrado. A moto não é sua, né? A moto é minha, senhor. A moto é minha. Ah, eu te perguntei agora. Você falou não, senhor? Não, não. Você perguntou se eu fui fechado. Eu falei que não. Meu Deus. Ah, vou botar a intensidade aqui, doutor. Não sei, senhor. Porra. Acho que eu não tô vendo o rosto dele, né? Que ele tá das minhas costas. Mas é um cara de idiota. Deixa eu apertar. Ah, ele vai checar dentro da viatura, mano. Meu nome e as paradas. Olha as ideias, velho. Maneiro ali, hein, mano. Tô ferrado. Rio de Janeiro. Já tomando aquela enquadrada bonita. Chequei a moto dele aqui, na da costa. A moto tá limpa, senhor. A moto tá limpa. Vou tomar a multa e não tenho dinheiro pra pagar, mano. Ah, não, cara. Olha a pergunta. O senhor tem carteira? É o que, senhor? O senhor tem carteira? Ah, não, senhor. Nossa, eu tô sem carteira. Puta que pariu. Não tá criando isso, velho. Eu não vou chamar o senhor pra carteira. O capacete eu não vou te cobrar, porque ela tá fechada. Eu não vou te cobrar capacete. É, mas tá fechada. Nossa, eu tô sem carteira, velho. A multa é 5 mil e custando assim, né? A multa, senhor? 5 mil. Puta que pariu. Mas tem que pagar agora, doutor? Não, né? Vai ser pago agora. Vai descontar teu dinheiro. Senão fica negativo aí. Nossa. É, vai ficar negativo, doutor. Não tem nenhum torcedão, não. Só piquei lá na outra escola, talvez. Então, pra pagar essa multa aí. Ah, correto, senhor. Correto. Vou fazer isso aí, então. Vou tá aplicando aqui, então. Nossa, mano. Achei que era igual o 5M, tá ligado? Que os caras não precisam nem mais fazer carteira, velho. Nossa, que precisa. Tá aí onde a Silva, senhor. Nem ferrando, mano. Puta que pariu, velho. Eu tenho que tirar a carteira, perdi. Nossa, 5 mil, mano. Oh, vai fazer uma parada, velho. Vai se ferrar, mano. Aê. Tudo correto aí? Espero que o senhor consiga um dinheiro aí e vá lá na outra escola lá tirar a sua carteira. É, eu já vou até lá logo direto, senhor. Porque senão sai mais caro, hein? Você tá bem aí. E se você fizer a carteira de moto, você gasta uns 2 mil por aí. Sim, sim. 2 mil. Então, hein, você paga sim. Então sai mais caro, entendeu? Entendi, entendi. Eu vou lá fazer isso aí, então, doutor. É uma ótima tarde aí. O senhor está bem, o senhor está bem. Deixa eu pôr uma garganta aqui, pariu, mano. Que desgrama, velho. Fiquei pobre agora, mano. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Ah, mas tá negativo, não? Ué, onde que tá essa parada, essa muta? Ah, deixa eu tomar aqui, ele tem esquecido, tá ligado? Nossa, mano. Agora que é a possibilidade de ir lá de novo, mano, os caras, velho. Mano, não tem dinheiro pra pagar isso tudo, não, velho. 5 mil, mano. 5 mil não dá, não. Te acabei de tomar enquadrada, mano. Agora, cheguei puto com esses caras, mano. Eu vou lá na favela lá ver esses caras, tá ligado? Me arrumam um emprego, velho. Caralho, mano. Eita, porra, não freia não, velho. Moto, velho. Freia, moto. Oxi. A moto não quer frear, mano. Não, que louca da porra. Opa, doutor. Fala aí, fala. Deixa eu te perguntar aqui, uma parada aqui, mano. É que eu estava querendo ganhar um dinheirinho aí, tá ligado? Eu não sei se eu tenho que comprar umas paradas de vocês aí. Como é que funciona, mano? Pô, velho, eu não sei. Você não sabe, né, mano? Pode crer, pode crer. Você está querendo o quê? Eu estava querendo ganhar um dinheiro aí, tá ligado? Acabei de ser enquadrado naquela porra daquelas polícia. Tem que pagar 5 mil, mano. De muita, velho. Não, mas não tem como por enquanto não, pô. Tem que ser daqui, pô. Tem que ser daqui como assim, mano? Tem que ser morador daí? Oi? Tem que ser morador daí, mano? Não, morador não, pô. Ah, tem que ser do grupo aí, pode crer, né, mano? Pra fazer essas paradas, né? É, pô. Mas como é que faz essa parada aí, mano? Pra entrar nessa parada, tem que ter alguma coisa? Como é que é o esquema? É, velho, tem que ver se está tendo o reclamamento ali, ó. Pode crer, pode crer, mano. E como é que é o nome do morro aqui? Pedreira, pedreira. É a pedreira, né, mano? Pode crer, velho. Ah, eu estava querendo saber, mano. Eu estava querendo ganhar uma grana aí, porque está difícil na cidade, tipo. Ah, sim. Não pode crer, não. Cara, esse cara vai me roubar, com certeza, mano. Fala tu, fala tu. Você está querendo ser recrutado aí, pô? Ué, mano, se tiver como, mano? Espera aí, fica aí, fica aí. Não entra não, só fica aí, fica aí. De boa, de boa. Espera aí. Ah, mano, não vou confiar nesses caras de novo, não. Espera aí, tá ligado, velho? Essa parada de espera aí é mó paia, mano. Depois ele volta lá, armadão, rouba a minha moto, velho. Ah, não, mano. Deixa eu ver aqui na frente, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui, mano. Olha aqui essa favela, cara. Essa favela tem várias entradas, hein, mano. Olha aqui. Tem entrada por aqui, tem várias entradas por aqui. Pô, ela não é pequena não, mano. Tem um monte de lugar, velho, ó. Dá para entrar por vários lugares, velho. Mas lá, aqui, lá. Ah, ele, ele. É ele aqui, mano? É, mano. O cara que recruta, ele está em lá, né, pegado? Ele foi... Pode crer, pode crer, mano. Qualquer coisa, eu volto aí depois, aí, mano. Pode crer. É só eu te perguntar. Entra aí para dar só uma olhadinha como é que é o local aí, mano. Não tem como não, né? Para conhecer aqui, não, a região, né? Espera aí, espera aí. Vou falar aqui no radinho aqui. Demorou. Caralho, mano. Tudo é radinho, seu trouxa. Você não tem permissão para nada, não, velho. Só um pé rapado, tio. Pô, os caras não deixam entrar na favela, tá ligado? Quase ideia disso, mano. Não, mano. Acho que por enquanto não está podendo entrar ainda, não. Pode crer, pode crer, irmão. Valeu, 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 valeu. Depois que você volta aí. É nóis, é nóis. Voltar é porra nenhuma favela de merda aí, mano. Porra, morador não pode entrar no lugar, mano? Está metendo no louco? Porra, mano. Vou decidir entre essas duas aqui, tio. Uma dessas aqui eu quero pelo menos botar o pé, mano. O cara vai estar ali. Será que ele vai estar ali ainda, mano? Bom, ou eu saio vivo daqui ou saio morto, mano. Que é o último local que eu vou dar uma olhada, tá ligado? Cadê o cara? Cadê os caras? Como é que eu faço para falar com os caras aqui, mano? Isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim. Alô, alô. Tá, por enquanto que eu não estou vendo ninguém aqui. Vamos aproveitar para conhecer aqui a favelinha. Calma aí, mano. Ixi, ixi. Tem coisa por aqui. Olha um monte de casa aqui, mano. Que massa, velho. Olha as casinhas, tio. Você é louco? Dá para entrar em todas, mano. Olha aqui, ó. Todas tem interior. Dá para subir nessa escadinha, ó. Que isso, mano. Dá para fazer muita coisa aqui, velho. Mano, eu não vou ficar entrando dentro das casas. Porque se eu for pego aqui dentro, os caras vão achar que eu estou, tá ligado? Fitando alguma coisa. Vou ficar só na rua, mano. Só na rua. Qualquer coisa eu estou perdido aqui, tá ligado? Que para a minha cabeça, tá ligado? Toda favela pode qualquer um entrar, mano. É assim que eu boto na minha cabeça. E lá dentro, lá, outros 500, velho. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Pá, tá de boa a ruazinha. Mano, tem muito mod massa aqui, velho. É, eu consegui, mano. Estou andando aqui tudo aqui. Acho que foi pacificado mesmo, velho. Aqueles caras que estavam aqui eram intrusos, mano. Estava pacificado local, tio. E essa casa do Brasil aqui, mano? Como é que é? É alguém que mora aqui mesmo. Olha o barzinho do seu Zé, mano. Olha que massa, velho. Mano, como é que os caras conseguiram pegar do 5M e botar aqui, velho? Olha isso. Eu nunca tinha visto isso antes, velho. Ficou muito bom, mano. Muito bom, velho. Olha isso. Parece até que a GTA é RP, mesmo. A GTA 5M, velho. Aqui, deve ser alguma coisa de plantação, de droga, alguma coisa, velho. É, mano. É o seguinte. Esse vídeo aqui, a gente ficou com prejuízo de 5 mil. Que a porra da polícia pegou nós. Eu tô subindo as escadas aqui, tio. Essas escadas eu não tinha visto ainda, não. Olha só, mano. Vale o bequinho, tá ligado, mano? Olha isso. As vielinhas, velho. Nossa senhora, mano. Aqui já tem de frente pra outro lugar. Olha lá. Já dá pra ver lá embaixo. Eita porra! Caralho, velho. Que porra que foi aqui, velho? Olha aí, mano. Vale os bequinhos, mano. Olha isso, cara. Isso é louco, mano. Os caras não... Olha, até num MTA os caras tem ideia, mano. Tá vendo? As paradinhas que você acha que não tem nada a ver. Mas faz todo sentido, velho. As vielas, tá ligado? As favelas, mano. É tudo reto. Tudo, sei lá, mano. Nada a ver com a realidade, velho. Que tem no 5M. Agora aqui, os caras botam certinho as paradas, velho. Isso é louco. Lógico que essa textura veio do 5M. Essas texturas aí das favelas. Mas ficou legal, mano. Gostei, hein. Eu mostrei pouca coisa que tem na favela, no servidor, tá ligado? Então se vocês quiserem mais vídeos, vou botar uma meta de 5 mil likes nesse vídeo. Se bater 5 mil likes, a gente vai botar mais um vídeo aqui nesse servidor, demorou? E continua até pra fazer uma série aqui, demorou? Então deixa o like, compartilha, valeu, falo. Até o próximo vídeo e a gente tá com prejuízo, velho. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.